Tem alguém aqui desde o primeiro ano, dos 25 anos da Ugarge ou não? São jovens, porque eles são jovens. Nós vamos cantar agora uma outra música que fala sobre os 25 anos. Uma música que tiraram do baú, que eu achei muito legal. Uma música chamada de 25 anos. Bem própria para fazer aqui em conservador. Amém. 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 Amém.